Olá, pessoal! Bom dia, pessoal! Essa daqui é a unidade 7, pessoal. A gente vai começar ela hoje e ela é bem interessante porque ela vai misturar duas disciplinas. A gente vai misturar aqui matemática e inglês. Olha que legal! O nome dessa unidade é Math is Fun. Math is Fun. Matemática é divertido. Como assim, teacher? A gente vai aprender matemática na aula de inglês? Calma! Nós vamos aprender, pessoal, algumas formas geométricas, o nome dessas formas geométricas em inglês, ok? Então, vamos começar? Além disso, claro, além das formas geométricas, nós vamos relembrar os numbers de 1 a 5, ok? E vamos acompanhar os nossos personagens nessa aula de geometria que eles têm, nessa aula de matemática que eles vão ter de formas geométricas e tudo mais. Então, vamos começar dando uma olhadinha na página 4. Vocês vão encontrar essas imagens aí. Eu quero que vocês observem com bastante atenção esses objetos que nós encontramos no nosso dia a dia. Temos aí uma placa de trânsito, um sinal, um livro, uma janela e uma pizza. Vocês percebem que cada uma dessas coisas, desses objetos, tem uma forma geométrica diferente? Gente, olha só o sinal, ele é um triângulo, o livro, por exemplo, ele é um retângulo, a janela quadradinha e a pizza redonda, ok? Então, hoje, a teacher quer ensinar para vocês essas quatro formas geométricas em inglês, ok? Triângulo, retângulo, quadrado e círculo. Depois, pessoal, que a gente aprender o nome dessas formas geométricas, eu quero que vocês observem aí, por causa de vocês, os objetos. E qual é o formato deles? Olha a table, a mesa de vocês. Qual que é o formato da mesa? Será que ela é retângulo, retangular, ela é quadrada? Como será que ela é? Olha a TV, a TV de vocês. Qual é o formato dela? Vocês vão perceber que nós temos formas geométricas, nós temos shapes em todos os lugares, ok? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, nós temos a teacher dos nossos colegas, dos nossos personagens, e ela também está ensinando as formas geométricas para as crianças, tá? Então, a teacher vai colocar para vocês ouvirem o nome, repitam, e depois a gente vai fazer juntos, ok? Let's go! Então, vamos lá, vamos aprender como se diz triângulo em inglês, pessoal. Repete comigo. Bem parecido com o português, né? Try, tri, tri, triângulo, 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 ok? Let's repeat one more time. Vamos repetir mais uma vez. Triângulo, triangle. E quadrado? Como que eu digo quadrado em inglês? Square, square, quadrado em inglês? Square, square, ok? Círculo, bem parecido também com a nossa língua portuguesa. Circle, 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 circle. Very good. E por último, retângulo, rectangle. Rectangle, rectangle, ok? Bem parecido também com a escrita retângulo, rectangle, rectangle. Rectângulo, rectangle. Agora então, que a gente já aprendeu o nome dessas shapes, dessas formas geométricas, Vamos repetir com a teacher. Triângulo, square, circle, rectangle. One more time, mais uma vez. Triângulo, square, circle, rectangle. Muito bem, galerinha. A teacher fez também uma listinha pra vocês poderem copiar no caderninho de inglês. Pra gente praticar o nome dessas formas geométricas. E teacher, como eu digo formas geométricas em inglês? Shapes, shapes, shapes. Ok? Então vamos lá, mais uma vez. Triângulo, triangle. Square, square. Circle, circle, circle. Rectangle. Rectangle. Very good, guys. Muito bem. A tarefa de hoje é uma tarefinha bem especial. Eu quero que vocês observem aí na casa de vocês o formato, as shapes, as formas geométricas dos objetos. E eu quero que vocês escrevam e desenhem pra teacher aí no caderninho de inglês um objeto que tenha o formato de triangle, um objeto que você tenha aí na sua casa, tá bom? Que tenha o formato de square, de circle e de rectangle. Então desenha pra teacher, três ou quatro objetos que vocês têm na casa de vocês, que têm essas formas geométricas. Combinado? Bom, galerinha, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham gostado das formas geométricas. Pratiquem bastante em casa, é combinado? Guys, have a nice week. Boa semana. See you next class. Guys, até a próxima aula. A super kiss. Bye, bye, guys. See you. Bye.